Esse é meu bem Mania de você De tanto a gente se beijar Mania de você De tanto a gente se beijar Gente, hoje o show é da Marisa Alfaia Mania de você, espetáculo Todas as músicas da Rita Lia Vai explodir o João Caetano Fica com a gente nessa matéria A gente faz amor Por telemórdia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto a gente se beijar Loucura Gente, carioca hoje invadiu essa businesswoman Essa mulher que é multifacetas Essa ruiva Que de repente brotou tanto cabelo Que eu não sei da onde Mas enfim, depois ela conta o segredo Parabéns Marisa Obrigada Primeiro nota 10 Esse espetáculo Porque realmente Uma mulher de mil facetas Figurino 10 A escolha do repertório maravilhoso Como é que você escolheu isso? Conta pra gente É, eu fui escolhendo Assim, em cima de coisas De músicas que eu já fazia um pouco Misturando no meu repertório autoral Que eu tenho uma Eu me identifico com ela Em algumas músicas Essas do final Principalmente Rosa Choque Todas as Mulheres do Mundo Guerreira Brasileira Tava no meio Que é a minha única Autoralzinha que eu botei lá Porque a gente, né Também quer mostrar o nosso trabalho Autoral De compositora E eu gosto muito De todas São todas sucessos É muito difícil Eu levei muito tempo Pra conseguir chegar nesse repertório De apenas Dezessete músicas Que foram Não, dezesseis músicas, né Porque uma era minha Então foram dezesseis músicas Mas ela tem mais de trezentas Entendeu? E aí sempre vai ter alguém Que vai falar Ai, mas você não botou aquela Que eu gostava E pá Mas aí que tá A gente vai ter que fazer volume um Volume dois Pra satisfazer todo mundo Acho que vai ter que fazer um show Um ano inteiro, né Nesse show O que que te deu mais trabalho? Eu tô falando agora Por exemplo A troca de roupa Porque a música eu já sei Que a interpretação não deu Mas me conta Você realmente Não deu o quê? Eu não entendi Não, maravilhosa Interpretação sem comentários Eu tô falando de A troca de roupa Você fez em vários segundos É, pois é Foi uma loucura Realmente, gente Eu me lembrei até do Neila Torraca E do Marco Nanini Irma Vap E Irma Vap Porque eles trocavam muito rápido E aí Mas só que eles Não cantavam, eu acho A peça era falada E aí Agora ainda por cima Tinha uns músicos e tal Olha E sempre acontece uma coisinha ou outra Lá no vídeo Teve os depoimentos da Rita Que eram assim Muito cronometrados Tinha coisa assim De um minuto Um minuto e três Um minuto e trinta e dois Entendeu? E aí eu não sabia Às vezes direito Mas eu ia fazendo Enquanto ela tava falando lá Eu tu, 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 tu E foi indo Gente, uma loucura E eu botei três roupas Uma em cima da outra também Que isso é uma técnica Tá linda Legal Assim, pra ir tirando Mas aí foi colando Essa aqui E aquele rosa choque E tal Aí teve a reza também Adorei você vestida Com aquela Com manto Com a vela Linda É, aquele manto Inclusive eu comprei no Marrocos E é pra falar justamente Da questão da É de uma coisa Que é Ecumênica Entende? Não é apenas Uma única religião Eu acho que todo mundo Que fala Dessa energia superior Desse Deus Que a gente tem vários nomes Pra ele O que importa É ele estar dentro da gente E a gente ser parte dele Não importa A língua A cultura Todas Caminham pro mesmo caminho Pro mesmo objetivo Que é a paz mundial É isso que eu quero dizer Com essa Eu quero muito sucesso O programa Gente Carioca Quer dizer pra você O seguinte Parabéns Abrindo um novo momento Da sua vida Porque é cor de rosa choque É mesmo E em você É cor de rosa choque Também Ela é um choque Não é não gente Então tamo junto Gente Carioca invadindo a sua casa Mostrando a força da mulher brasileira É isso aí gente O que agora eu vou chamar Eu vou chamar o grande saxofonista Da pesada É o que eu vou chamar o grande saxofonista É isso aí gente É isso aí gente O que eu vou chamar o grande saxofonista É o que eu vou chamar o grande saxofonista Eu vou te encontrar o grande saxofonista O que eu vou chamar o grande saxofonista Beto Seraldi maravilhoso Esse saxofonista aqui Que ia dar banho A gente baba Conta pra gente Como é que foi a sua participação Nesse show Mania de você Da Marisa Alfaia Da Marisa Eu conheço Marisa há muito tempo Eu produzi o single A nova música dela agora Acabei de produzir no meu estúdio E aí evidentemente que rolou esse convite Pra esse show maravilhoso Com o repertório da Rita Lee Que é a rainha do nosso rock and roll E eu fiquei muito satisfeito Fiquei muito feliz Foi uma noite maravilhosa E que bom que você está aqui com o teu programa Pra poder mostrar isso Para os teus telespectadores Estou muito feliz Obrigada Beto E sucesso sempre Obrigadíssimo Siga-me ali no Instagram Beto Seraldi E no Facebook Obrigado por você estar aqui conosco Gente carioca sempre levando o que há de melhor Na cultura Na arte No entretenimento Fica com a gente Não me ouvimos As mais companheiras Sigo estima Do seu coração De quem você Que sabe como é O tal Mania de você Quer dizer Quer dizer alguma coisa Para você Olha a mania que a gente tem É da gente mesmo A gente deve ter A mania da gente mesmo Mas ela no caso Fala a mania de você De uma outra pessoa Hoje em dia A gente está num Assim Numa época tão complicada De falar de relacionamento Que todo mundo Está tendo mania Da gente Mania nossa mesmo Mania da gente Eu acho que a Rita Pode fazer uma nova música Mudando isso aí E a mania é sobre a gente mesmo E hoje no espetáculo Que a Marisa Alfaia Interpreta a Rita Lia O que você está achando Dessa ideia que ela teve? Olha ela é a Rita Lia Ela incorpora a Rita Lia O show da Marisa Alfaia Não é porque ela é minha amiga há anos É uma querida Tem o mesmo nome que eu E eu faço propaganda dela assim Porque o show dela Ela tem uma presença de palco incrível Ela tem uma afinidade Ela tem uma voz incrível O show é totalmente Rita Lia E fora a aparência dela A aparência dela é totalmente Rita Lia Eu acho que ela tem muito de rock and roll Apesar dela gostar de tocar MPB Ela é multifacetada Ela canta de tudo Mas a Rita Lia é a cara dela Apenas não é porque ela tem muito de rock e isso me dá Eu acho que ela tem muito de rock and roll E o tipo de rock and roll E o tipo de rock and roll E a gente tem muito de rock and roll Fala um pouquinho do Absolute Rio, que é um sucesso Então, eu quero você na capa, essa mulher é uma diva, muito linda A gente está fazendo uma festa de aniversário em maio Estamos na décima edição, está indo agora Eu estou com a rádio Maru de Carioca também E eu estou querendo muito fazer trabalhos com vocês Já tem anos, o Daniel é meu colega de escola E por acaso a Rita, a gente ficou amigo, a Rita, a Rita Alita Estou com essa cabeça que eu estou lá Eu estou muito concentrada, porque eu vim trazer cedo um vestido para ela Eu estou muito concentrada nesse show Mas eu quero muito que a Cida faça um trabalho com a gente Porque ela é uma mulher absolutamente carioca, muito linda Obrigada Marisa E vamos continuar, porque gente carioca, assim, vai invadindo Isso aí, vamos embora Mania de você, significa alguma coisa para você? Ai, toxa Música quando eu tinha 20 e poucos anos, tocava na rádio Uma maravilha E Marisa Alfaia, além de ser uma mulher muito bonita Ela é muito talentosa, muito carismática Muito gente Então nós, amigos, temos que prestigiar, não é? Além de ser uma grande amiga, é uma grande cantora Um grande talento, um repertório maravilhoso Ela morou na França há muito tempo Já fez meu espetáculo já duas vezes Já também cantei com ela, dublei Uma maravilha, Marisa Alfaia Música 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 Deus me proteja A sua inveja Deus me defenda da sua macomba Deus me salve da sua praga Deus me ajude da sua raiva Deus me punhe do seu perigo Mania de você, ó Quer te dizer alguma coisa? Quer dizer muita coisa Principalmente quando a gente está com a pessoa que a gente gosta Que a gente quer sempre estar do lado Curtindo todas, rock and roll E... Espetáculo não pode parar, né? Marisa Alfaia Marisa Alfaia na veia, né, gata? Uhul! Yeah, rock and roll Música Valeu, valeu, vamos lá Apresentadora do Gente Carioca Nós somos o quê? Gente de onde? Carioca Uhul! Vamos lá, o Rio de Janeiro está precisando disso Para a gente estar junto E encher esse teatro Dez vezes mais, tá bom? Obrigada, gente! Carioca E eu vou ficando por aqui Agora eu te chamo É contigo, Resc Como vão vocês Assim como eu Como a pessoa comum Como o filho de Deus Essa cama ofurada Levando contra a maia Não acredito em nada Mas tenho fé Não quero Não quero luxo Não quero luxo Nem lixo Eu sou um anseio imortal Meu amor Não quero luxo Nem lixo Quero saúde Pra não usar Não é legal Não quero luxo Nem lixo Esse é meu bem